O vídeo tá aqui É Pegou o vídeo aqui, né Gostar as novidades, né Que isso Ah Take 2 de vídeo, né O Man Mais Ones Masha O Man em 2099 O Venom Esse Hulk, né Tá aqui, o Seas, o Logan O Capitão América, né O Homem de Ferro Esse... Olha a novidade O Homem de Fomiga, tá Do... Homem de Ferro O... Tem também o... Tem também o... Thor Tem O Homem de Ferro O Homem de Ferro Tem também o Velho Uma velha O Homem de Ferro da Wave do Homem-Aiânia, é o Cabelo de Martelo e o... acho que o... Doente Macaba, é isso. E isso vai ter também aqui, ó... Marvel Olympics, só a Capitão Marvel, e o Venom. E vai ter esse... Marvel, esse vilão aqui, né? Liz Spinn... e Marvel Blue... e o Baby, na verdade, vai ter de prata. Eu... vou mostrar no canal. Ó, o He-Man. Filão de ferro. Filão de ferro. Ó. Chegou hoje o... Apanho eles no Instagram, tá? Chegou o Lego Star Wars. É o Batman. Lego novo, né? E o Baby também vai mostrar Lego no canal. se... eles apoiarem, tá? Vamos lá, Lego do Feio Estranho. Venom. Alka da Forever. Lego por cem reais. Lego Minecraft. Lego... Tuto Amor e Tuvão. Nossa. Interessante que aqui, acho que nem apareceu no filme, né? Lego Ordem da Galáxia. Lego Marvel. Luz... Luz... Guardiões. É... 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 O Bafete, né? Aqui a nave humano... Aqui, ó... A Manopula... Proteste Filaderex, 10.97. Também... Mantis... A... As Estrelas... Para o Reis da Neufu. Esse aqui, ó... Namos da Mais Mata, tá por 80 reais. O Reis... Embedas of Atkins. Groot. Groot da Galáxia de Ultimato. Wado Warlock. Os dois três. Seis... Pokémon, tá? É... Aqui... Tem Sonic, né? Ah, no Demans aqui do Bento. Na Uto. A gente dá Bilboção, né? Quinta Reais. A gente também dá Bilboção, né? mas já existe um novo espetáculo novo o espelho novo não tá é recente captamado do filme o pessoal o mesmo sofre da luz claro no que se coloca uma do mar olympia Vou ter gostado de luz Essa coleção aqui, Marvel Em breve também Vou combater esse tour, tô assistindo aqui, tá? Tem barato na Amazon, tá? Deve ter com um escudo E esse E essa figura aqui, né? Esse Thanos aqui Aqui é o Megazord Cadê o Vianinho? Ó Outback Tem na moto, fogão As foguetes de 30 cm As Acessórias, né? O Vianão aqui, né? O Oxitante Relis mais básica, né? Ele Deixa a versão dele pequena, né? É isso Esse Ateísta Igual no Marvel Olympics Que é uma... Não é Matel, é... É skin master que tá... Copiando, né? Pra raspar Ótimo, é uma dor dourada Ó, esse aqui, batido aqui Igual o Foco Pop, né? Essa coleção nova, né? Que tá... No mercado, né? Ó, esse Google Vamos dar um Foco aqui Vamos dar um Foco aqui Já beguei um Foco aí E aí É isso Esse game antigo tá... Esse game antigo Da Hasbro Eu acho que é só Ó, o Hot Wheels, né? Ó, tem o Botmobile dourado Ó, parece que tem o Botmobile que eu vim semana passada, tá? Tem outro Botmobile Tem Blade, né? Hot Wheels, tá? Gostei do Hot Wheels Ó, a figura do Sonic Aqui em uma loja Perto da minha casa Da minha casa Eu achei que 15 15 Até resto Maio, né? Coleção no Maio, então Tá, coleção no Maio Tá E agora o Hot Wheels Mais caro, né? Que é Tem acho que Eu já vi toda a loja Ninguém, né? Tem o Hot Wheels Aqui do Batman Tem aquela do Botmobile Tinha o Botmobile aqui Por cento e pouco Por cento e pouco, né? Ó, uma moto tinha Ainda coisa só dos carros Tá, testa, né? Ó, uma de box Acho que coleção naia Deixa eu ver Deixa eu ver Aí vai, né? Tá E eu já vou coleção naia Vávore, que eu acho É só isso mesmo Aqui é Mais A gente tem Mais 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 Sai mais Function E Mickey Escolheceu Jogumentei Na Marvel Dream Marvel Eu vou mostrar o meu canal Eu vou preocupar O doido de ver Eu voltei na minha coração E é Isso, o Pepetis E só É isso Tchau